e você está em bonito nesse momento você vê que os policiais estão fazendo a fechadura das lojas gente veja só faz ali com esse canal aqui no youtube bonito pernambuco brasil já foi no caso aqui academia e no caso todo final de semana vai ter que fechar as lojas com as praças de alimentação como você está vendo e é isso aí eu sei que aquele bonito já veio né deixa em baixo um comentário nesse tempo não tá bom nem para você curtir aqui o município você quer turista não dá muito certo realmente não dá galera todo mundo fechou na loja e aí governador mandou neste aqui e obedecer senão você pode ganhar uma multa e isso não é legal o policiais aqui bonito pernambuco brasil você que não tinha esse conhecimento não sabia que está acontecendo está assim dessa forma logo ali a avenida berna é doutor alberto de oliveira essa aí logo a venda doutor alberto de oliveira o que o remédio está fechado alimentação aqui no caso é um mercado de farinha e de outros alimentos o mercado ele teve uma reforma não não consegue não tá reformando esse mercado o que a avenida doutor alberto de oliveira uma pessoa muito importante aqui para o bonito aqui pela faixa de pernambuco né e lá em cima você vê lá o letreiro e você dá o zoom o feita comercial e logo ali gente eu tenho aquele mercado ali é é a feira né a feira principal aqui do centro e bonito aqui pela faixa de pedestre